Antes de começar o negócio, deixa eu te contar duas coisas muito legais. Primeira coisa, tomei vergonha nesta cara. Eu vou viajar, vou tirar férias. E o que vai acontecer nessas férias? Vão ser as simples férias, Maíra, que você vai sair e vai descansar? Não, vão ser férias em que eu vou realizar um grande sonho, que é o quê? Passar o Halloween nos Estados Unidos. Eu vou passar o Halloween nos Estados Unidos. É tipo assim, meu sonho infantil de criança, adolescente e princesinha. Essa frase não faz o menor sentido, mas é porque é muito sonho real. E eu quero saber uma coisa, você quer ver conteúdo dessa minha viagem? Porque às vezes eu vou viajar e faço uns vídeos, mas aí eu não sei quem realmente quer ver vídeos de viagem, não é mesmo? Se você quer ver conteúdos relacionados a essa viagem, clica aqui no ícone e deixa sua resposta na enquete. Se você não quiser ver, você também pode falar que você não quer ver. E o meu segundo recado é que estarei participando no dia 28 do Teleton Mais, o Teleton Digital, em que o Celso Portioli me convidou para fazer parte da Liga do Bem. Então é um Teleton diferente que acontece só na internet, não acontece na televisão, ele acontece ao mesmo tempo. Então é um na TV e um na internet. E eu estarei ali na internet com mais 10 pessoas maravilhosas, até cuspir 10. Oi, você lembra da minha voz? Ela continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu sou o Nunca Te Pedi Nada, e hoje eu vou dar buscas no Google com o meu nome. Hoje eu vou procurar o meu próprio nome no Google, e vou descobrir o que vocês, ou a maioria das pessoas, que não pode ser necessariamente você, procura sobre mim na internet. ou melhor, buscam sobre mim. Porque na verdade, a busca do Google, ela nada mais é do que, né, um mundo invertido da sua cabeça, porque tá ali, tudo que você pensa, que você procura, tudo que você quer saber, tá ali, né? Ai, que loucura, gente. Aqui estamos em Google Brasil, ainda bem que vocês estão vendo a tela do lado de lá, e se vocês estivessem vendo da tela do lado que eu tô vendo, tá suja pra caramba. Vamos lá, Maíra, olha, olha, gente, olha só, Maíra Shark, não sei quem é, Maíra Zevedo, é a Tia Má, é incrível essa mulher, sério, sigam essa mulher nas redes sociais. Maíra Muti Araújo, não sei quem, Maíra Lemos, também não sei, tcharam, Maíra Medeiros, que fica antes de quem? Da simplesmente Maíra, porque sem sobrenome, antes de Maíra Card, Maíra e Marisa, que não sabemos se é realmente um grupo, quem será Maíra e Marisa, né? Será que é uma dupla sertaneja, ou será que alguém confundindo Maíra e Maraísa, como confundiu embaixo de Maíra Maraísa, e Maíra Freitas. A gente tem aqui, nessa primeira impressão, a gente já sabe o que? As pessoas usam Maíra para confundir dupla sertaneja. Eu vou pesquisar rapidinho quem é Maíra e Marisa, para ver se realmente é uma dupla. No caso, não é como suspeitamos, suspeitamos que Maíra e Marisa, nada mais é do que a versão de uma pessoa que entendeu errado o nome Maíra e Maraísa. não é, então vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, Maíra, Maíra Medeiros, está aqui. Quando eu boto o M, será que eu sou a primeira? Ai, quase, aquelas aqui, tipo, se eu fosse a primeira, o que eu ia fazer? Eu ia dar uma festa, tipo, festa do dia em que eu fui a primeira pessoa a aparecer no Google, quando digita Maíra M. Maíra Medeiros, vamos clicar em Maíra Medeiros, a gente tem aqui, primeiro link, nunca te pedi nada, do YouTube, oh meu Deus do céu, coisa linda, de meu Deus, a gente tem aqui um outro, a gente tem aqui um outro YouTube, que é Maíra Pinapp, esse meu outro user, que é o Maíra Pinapp, eu sabia que as pessoas iam acabar achando de alguma maneira, eu coloquei assim, você está no canal errado, vai no meu outro canal, nunca te pedi nada, está escrito assim, mas mesmo assim, eu tenho 1.389 seguidores aqui, meus relacionados é Real Mader e Jiu Jiu, ai, amo esses relacionados, aqui meu Instagram, e temos aqui uma porrada de fotos lindas, imagens for Maíra Medeiros, vamos ver minhas imagens, essa é a primeira foto, né, do telefone, pra mim é a minha foto mais ícone, depois a gente tem aqui, uma outra foto que eu saí na Toda Tim, aqui é a minha foto ícone, amiga sua louca, depois a gente segue, com essa outra foto babadeira também, no meu cabelo, que esse cabelo aqui foi que eu usei, no clipe da Ludmilla, da paródia da Ludmilla, você pode clicar aqui pra assistir, que é contra a homofobia, essa foto, eu acho que eu tirei ela em 2014, nota-se que eu estou, tipo assim, muitos quilos, mais magra, e com uma pele melhor, porque também ela recebeu um tratamento, tá? Aqui tem o coisinho do canal, é, como chama esse coisinho? O avatar, se vocês não notam, gente, quando eu fiz esse negócio, tipo, meu canal tinha zero inscritos, quando eu fiz essa foto, né? Mas essa é a foto desde o começo, preciso trocar, talvez, preciso trocar, tem um bimo escondido no meu cabelo, tem um negocinho escrito assim, End Rape Culture, que é o fim da cultura do estupro, e aqui tem Nunca Te Pedi Nada, e um Sharpei, o Sharpei era a raça da minha cachorrinha que faleceu, Vamos começar as buscas. Maíra Medeiros, quando a gente vai dar um espaço, o Google vai, né, sugerir qual é a próxima palavra mais pesquisada, quando se pesquisa Maíra Medeiros. Instagram. Próximo, Maíra Medeiros, Marimum. Temos aqui, Marimum. Não sabe, eu sou amiga da Maíra há muitos anos, e eu trabalhei com ela durante três anos. Aí, tem várias pessoas que falam assim, Maíra, por que você e a Mari não gravam? Porque a Marimum, cada espirro, está em um país diferente, gente, agora a Mari está no Japão. Mas, gente, se acalme, se acalme, gente, vamos gravar juntas. Aqui, quando a gente fez o que talento da Disney juntos, foi com a Bruna Vieira, a Mari, o Igor Saringer, a Beca Pires e eu. Quando a gente fez uma palestra, olha o meu cabelo, como estava legal, da Mari também. Esse aqui foi um dos meus primeiros vídeos para o YouTube, num canal que chamava Mafia das Divas, que era um canal de uma amiga minha. E eu entrevistei a Mari, testamos o make cara de Levine, nossa, mas o meu sonho seria voltar com você, testamos. Ah, uma foto minha, do meu casamento, que babado. Vamos pesquisar, Nunca te pedi nada? Nunca te pedi nada. Meme, Thiago Brava, de onde surgiu? Será que vai mostrar o meu canal? Onde veio essa celebre frase, Nunca te pedi nada? Dia 2 de outubro de 2015, meu canal tinha tipo, um mês de vida, dois meses de vida. Vamos ver esse outro browser, porque eu acho que esses negócios de pesquisa aí, uma hora dá uma coisa, outra hora dá outra. Vamos ver aqui, Maíra, Medeiros, idade, Maíra Martins, não sou eu, só coloquei Maíra M, deu Maíra Medeiros, idade, Maíra Martins, Maíra Medeiros, é marido, Maíra Móveis, Arassatuba, Maíra Medeiros, Nunca te pedi nada. Maíra Medeiros, idade. Vem aqui, algumas coisas, alguns, é, alguns sites, que já saiu uma matéria sobre mim, mas nem eu estava falando a metade mesmo. Bom, pra quem não sabe, eu tenho 33 anos, né, gente, com essa cara, o que, de 16 e meio, praticamente, Britney Spears, em seu debut, de One More Time, que ela está assim, ó, próximo, Maíra M, Maíra Martins, vamos descobrir quem é a Maíra Martins, quero muito conhecer quem é a Maíra Martins, ai, gente, a Maíra Martins é uma cantora, próxima, Maíra Medeiros, marido, aí já aparece, umas fotos vindo do Bertô, vamos ver as imagens, nossa, gente, essa foto é muito velha do Fotolog, gente, eu estou aqui com o Bertô, numa festa de aniversário da Marimum, muito antiga, essa daqui, a gente está numa, onde que a gente está, ah, naquele negócio, que vai as corridas, corrida de Fórmula 1, num ano novo, ou Natal, não sei, Natal, para estar com esse negócio de Rena na cabeça, esse aqui não é meu marido, é meu amigo, eu na Fátima Bernardes, eu com Estevan, e acabaram-se as fotos, minha com o meu maridinho, vamos lá, Maíra Medeiros, idade, marido, Twitter, Instagram, casamento, ai, vamos ver casamento, ai, tem nenhuma, tem só uma foto minha, a primeira foto que dá, é uma pessoa que não sou eu, é a Maíra Medeiros, que era do Big Brother, minha foto de casamento, tem só essa minha fotinho aqui, tem também a thumb do meu vídeo, eu amo essa foto minha de casamento, incrível, será que se uma pessoa que não sabe quem sou eu, me vê de repente no YouTube, me pesquisa, será que ela descobre quem sou eu, vamos ver, menina, cabelo colorido, YouTube, Larissa Manuela de cabelo colorido, ai vem a Avatar, caraca, o cabelo do Avatar aqui, está tipo meu, muito parecido com o meu, é, não apareço, mas ninguém nunca vai me achar, estou preocupada, eu preciso mandar um e-mail para esse Google, quantas pessoas não estão aí me pesquisando no Google, e não estão me encontrando no Google, o que é isso, já não basta não recomendar mais meus vídeos, agora você também está assim, não, vamos melhor, melhor, menina, vamos pôr mulher, cabelo colorido, que eu não sou mais menina, mulher, cabelo colorido, YouTube, também não, você já viveu aquele momento na sua vida, em que você está só conversando com alguém, e aí, de repente, você está no Facebook, e tem aqueles anúncios do lado, propagandas daquilo que você acabou de conversar com seu amigo, e aí você acha, alguém me investigando nesse rolê, mas aí, acontece esse monte de coisa, quando a gente não está preparado para isso, a gente fica com aquela sensação, o que? De perseguição, de que sim, a câmera do seu computador está filmando você, e sim, a câmera do seu celular também está te filmando, em momentos que ela não deveria filmar, vocês sabiam que o Mark Zuckerberg, ele tem a câmera do computador dele, tampada? Está certo que a vida dele deve ser muito mais interessante, que a minha, e que as pessoas queiram realmente saber, o que ele faz na vida dele, mas, se Mark Zuckerberg está preocupado com isso, e ele é o grande criador do Facebook, e é porque ele sabe, como a internet pode ser capaz, de te vigiar, sem você saber que você está sendo vigiado, vocês já se pesquisaram no Google, gente, o que deu nos resultados, se alguém viu algum resultado engraçado, quando você pesquisou no Google, se você não deu ainda, esse Google, de você mesmo, dê agora, e conta aqui nos comentários, qual foi a coisa mais engraçada, que apareceu relacionada a você no Google, deixe um like aqui nesse vídeo, se você gostou desse vídeo, e deixe um beijo no meu coração, que eu estou aqui, mandando um beijo no coração de vocês, um grande beijo, e se não respondeu a enquete, responda agora, Ralph está aqui acordando, um grande beijo, tchau, 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 tchau,